Música Atualmente tem sido discutido como tecnologias da informação e novos modelos de negócio podem afetar o futuro de carreiras jurídicas. Uma das coisas que tem recebido mais destaque é o uso de técnicas de inteligência artificial. Para ser uma perspectiva realista do impacto dessa tecnologia no direito, é preciso desmistificar as suas capacidades. O livro The Future of Professions descreve que, no começo da inteligência artificial, entre os anos 50 e 80, a preocupação era entender a mente humana, para então ensinar a máquina a funcionar como ela. A partir da década de 80, o foco passou a ser a utilização de processamentos computacionais brutos e de grandes bancos de dados. Isso permitiu que os sistemas de inteligência artificial proporcionassem resultados de alta qualidade sem necessidade de replicar o pensamento ou raciocínio humano. Assim, nós ainda estamos muito distantes de produzir uma máquina com capacidade ampla de aprendizado, como é a mente humana, e por isso também estamos distantes de uma substituição completa do advogado. O que será cada vez mais presente será a utilização de inteligência artificial para setores específicos do direito, como falência e propriedade intelectual, ou então para tarefas específicas, como pesquisa jurisprudencial ou revisão de contratos. Uma pesquisa nos Estados Unidos utilizou a técnica de machine learning para prever o risco de fuga de réus aguardando julgamento. Isso seria utilizado para ajudar juízes a decidirem sobre liberdade provisória. O algoritmo atribui uma nota de risco ao réu com base nos dados do caso e no histórico criminal. Ele utiliza a idade como o único dado demográfico, buscando com isso evitar a utilização de dados que seriam enviesados, como por exemplo aqueles ligados à cor da pele. Após analisar centenas de milhares de jurisprudências de Nova York, o algoritmo de machine learning foi encarregado de prever a possibilidade de novas fugas e teve um acerto maior do que juízes humanos. Esse é somente um exemplo de como ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar na prática do direito no dia a dia. Porém, devido à não compreensão de grande parte da comunidade jurídica de como funcionam essas ferramentas, há uma ideia de que essas aplicações estão muito fora da nossa realidade. Uma das razões para isso seria o que o jurista britânico Richard Susskind chama de falácia da inteligência artificial. Isso seria uma visão errada de que a máquina apenas superaria o advogado quando fosse capaz de reproduzir a mente humana. Uma máquina replicar o modo de pensar de um cérebro humano, ou mesmo ter consciência, é algo que está realmente distante da nossa realidade atual. Porém, muitos dos problemas que a inteligência artificial consegue solucionar hoje não demandam que ela replique a mente humana. O IBM Watson, robô que foi criado para participar daquele famoso jogo de perguntas e respostas, Jopperly, utiliza do seu super processador para analisar mais de 200 milhões de páginas digitais de pesquisas científicas e fazer diagnósticos precisos de pacientes com câncer, tudo isso em menos de 3 segundos. Assim como esse exemplo, uma grande parte das tarefas jurídicas, por mais que haja certa resistência dos profissionais em admitir, pode ser decomposta em tarefas de rotina, que não demandam grande capacidade criativa ou de inovação. Diversas tarefas da profissão jurídica, como pesquisa jurisprudencial, revisão básica de contratos e análise do perfil de juiz, entre outros, já são e serão mais ainda realizadas por máquinas. É bom lembrar que essas novas tecnologias não precisam ser adotadas como um todo por um sistema para que elas já tragam melhorias positivas para ele. Como afirma Richard Susskind, o direito passará por uma série de disrupções ao longo dos próximos anos. Cabe aos juristas inovar os meios de prestação de serviços jurídicos de forma a melhorar a prestação desses serviços e ampliar o acesso à justiça pela população. A inteligência artificial é um tema que já apareceu aqui no canal. Se você se interessa, assista o vídeo, inscreva-se e nos acompanhe nas redes sociais.